Antes de tudo, antes de tudo não, que não tem o antes né, isso aqui é o antes de tudo já. Antes de tudo com vocês, ela, que é a mais nova, adotada do nosso canal, a bebê que mais comportou na vez que a gente foi babar dos bebês. Ela, a bebê Alice! É porque ela tá de Alice, não tá não? Não, ela não tá de Alice. Ai, bebê Manu então, volta. Deu a roupa da Alice. Eu não sabia, achei que você tinha postado a Alice. Deu a roupa da Alice. Agora eu vou falar, bebê Manu então. Bebê Manu! Chama dela de ver que a Alice. Achei que ela tava de Alice, gente, a roupa de Alice é daqui a pouco. Nossa, pera, ninguém botou o óculos nela, calma que ela... Volta com ela, volta com ela, Fu. Volta com ela que o pessoal não entendeu o que bebê que é. Gente, calma que agora tá vindo ela. Ela, o novo bebê, a Bebê Manu! Ô gente, tem pessoa melhor, ela tá felizíssima. Ela tá felizíssima, ela já adora participar. E ela é youtuber, você sabe, né? É youtuber. Ó, se eu botar perto dela a câmera... Ela vai fazer um vídeo. Ô gente, tá com foco, né? Faz isso. Tá tentando desligar a câmera. Você quer me boicotar, né? Não vai me boicotar, não. Estamos aqui nessa casa. Por que a gente tá aqui nessa casa? Ah, porque a gente quis pegar uns bebês e ficar aqui, né? Trabalhando. Porque pela primeira vez nós vamos fazer aqui no canal... Um comparativo. Uma comparativa e uma competição. Uma bebê real versus a bebê que tá ali. Aquela bebê tá triste, ó. A gente nem mostrou pra ela ainda, né? A gente nem mostrou pra ela. Ela nem sabe. Como será que ela vai reagir? Vamos colocar uma de frente pra outra, já? Ela tá querendo filmar, já. Bota ela no chão, então, pra ela engatinhar. Ela quer fazer vídeo. Nossa, mas ela quer fazer vídeo toda hora, menina. Olha, ela quer muito fazer vídeo. Por que ela quer tanto fazer vídeo? Gente, já deixa o like aí, que esse bebê vai ser youtuber. Ela nasceu pra isso. É, já come... Tá batendo a cara no sofá, né? Não faz isso. Tá chateada, eu acho. Tá chateada. Mostra pra ela. Traz a tunica. Música de tensão no reencontro. Primeiro toque. Gente. Tá abandona. O que que tá acontecendo? Quer fugir. Quer fugir. Essa é sua amiga. Assustou. Acho que ela não gostou muito da tunica. Vamos deixar a tunica aqui mais de lado desligada. Gente. Tem que deixar ligada, né? Bebê de verdade versus bebê de mentira. Ai, Jesus. Não vou aguentar a de mentira. A de mentira é chata. Deixa eu falar, ó. Como vai funcionar? A gente tem algumas coisas que a gente vai fazer com as duas bebês. Ao mesmo tempo. Olha, ela mandou lá da outra, ó. Dá até medo daquela outra ali. Eu posso deixar a tunica um pouco ali no canto? Eu vou fazer um silêncio só pra gente explicar. Você manda pra você a televisante. Você fica aqui. Como vai funcionar? A gente tem alguns testes que a gente vai fazer com as duas bebês. Primeiro vamos alimentar. Ah, que ela tá morrendo de fome. Isso, gente. A gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai ver quem come mais rápido. A tunica. Ou a Malu. 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 Manu que eu falei. Mas é Malu. Manu é a mãe? Malu é a mãe. Então é bebê Malu. E bebê Malu tá com fome. Isso. Aliás, vou deixar o Insta da bebê Malu aqui embaixo pra você seguir. O que que aconteceu? O que foi? Acho que ela tá com saudade da tunica. Você quer a tunica? Ela é seu bem querer. Gente, é brinde. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver quem vai comer primeiro. Então vamos botar as duas no sofá? E vamos começar a competição. A primeira parte que a gente vai ver qual a bebê que ganha... Ih, tá puxando a roupa da tunica. Não gostou. Qual a bebê que ganha, qual a bebê que come primeiro. Isso. O que que você tem aí pra elas comerem? Tá dando a mão, gente. Que coisa linda. Ah, é uma amizade sincera. Gente, que senhora nervosa. Você é tão suciável. Você é tão suciável. Qual você quer comer? Tá confusa. Essa boneca não para te falar, tá atrapalhando ela, eu acho. Qual você quer dar, banana ou mexerica? Vamos dar mexerica? Eu duvido que a tunica vai comer mais mexerica. Mas vamos ver quem come mais rápido a mexerica. Então vamos tentar para as duas ao mesmo tempo. Tá rindo o quê, rachando? Nossa, ela só racha. Vamos lá, vamos começar. Seu pescoço tá dando o quê, filha? Tá torta. Dá logo a mexerica. Ela tá até entortando de tanto que ela quer. Já. Come logo, filha. A sua tá perdendo. Tunica come. Acho que o bebê tunica vai perder. Gente, a outra já tá feroz. Olha. Come, filha, enquanto sai da boca não tinha visto. Gente, pediu duas. Pediu duas? Duas. Meu Deus. Socorro. Vai comer a Malu, vai comer a dela. Malu, come a dela rápido, rápido. Você consegue. Olhando bem para os telespectadores. Dormiu. Acordou, acordou. Falou, tem que competir. Malu, isso. Será que ela vai pegar na mão dela? Você acha que ela vai pegar na mão dela? Você acha que ela vai pegar na mão dela? Ela pega na mão da tunica. Você acha que ela é rouba da tunica? Ela só queria essa mexerica, pelo amor de Deus. Ela nem solta. Deixa eu te falar, você é incrível. Você já ganhou na primeira etapa. Calma que a mão você deixa. Jesus. Foi até com a pirata no braço. Ela é a melhor bebê ever. Tunica, eu vou comer a sua, já que você dormiu. Ela dormiu, graças a Deus. A gente pode ver quando a bebê dorme mais rápido. Acho que a tunica já ganhou. A tunica já tá dormindo. Então, um ponto para ela, um ponto para a tunica. Nossa, mas coitada, ela não podia conseguir dormir, porque esse barco não me chegava. Ela dormia até alguma coisa de errado. Não, a tunica deu uma mordidinha aqui, mas eu tô comendo. Será que ela tá satisfeita? Ela tá até encostada pro lado da tunica. Acho que ela tá fazendo impacto com a tunica. Maluxo. Sabe quando você tá muito cheio já e você deita assim pro lado? Uma coisa de um bago. Mas levantou. O gigante acordou. Meu Deus. Fu do céu. Já ganhou. Já ganhou, relaxa. Você já comeu. Você já ganhou. Eu posso pegar um? Ela come todos. Só um aqui. Meu Deus do céu, você tem que dividir. Vou te ensinar aqui. Já que você é a nova estrela do canal, a gente tá te ensinando. Toma. Gente, deixa eu falar uma coisa. Outra coisa que tem, que nós vamos competir. O que as bebês fazem melhor? A bebê tunica já ganhou no quesito dormir, né? E a outra que não te comenta. Então vamos escrever a pontuação? Bebê real ou bebê fake? Ó, então bebê real, um ponto por conta da alimentação. E bebê fake, dormir ou não acordou? Acho que deu sonífero. Tá comendo as mexericas babadas tudo. Tá comendo as mexericas, né? Babadas. Não tá dando conta. Sabia que enquanto eu esconder, você ia comer as mexericas dela. Péssima, péssima babá. Gente, eu amei você. Você é tipo uma Daniele pequena. Qual que é a próxima competição pra gente a preparar? Porque aqui é a feita. Se a gente tiver essa comida dela, ela vai comer até nosso braço. Então, a próxima competição, deixa eu pegar pra eu saber qual que é, que eu anotei. Vai ser quem responde mais rápido a pergunta. Como é que elas vão responder? Não sei, ela tem que parar de comer, né? Pra ela responder. A outra já responde qualquer coisa, né? Fazer tipo levantar a mão? Ah, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa que vai induzir elas a responder, né? Já vou tentar com ela um teste. Quem que descobriu o Brasil? Ela respondeu. Você quer responder ou você vai deixar pra tunica? Ela tá respondendo. Ela tá respondendo. Só que ela tá falando na língua dela. Fala pra gente de novo. Quem que descobriu o Brasil? Não. Quem descobriu o Brasil? Malu, você não sabe? E essa aqui? Você desligou? Isso aqui tá... Você desligou? Não. Você desligou? Essa aqui tá falecida. Malu, eu acho que essa pergunta ela não sabe. Malu, quantas vezes o Brasil foi campeão? Tinha que virar um meme essa hora que ela olha. Por favor faz um meme. Não é que a boneca acorda. Ela olha assim. Ela tá com medo da boneca... Ela tá com medo da boneca pegar o... A banana dela. A banana dela. Eu acho que ela não tá gostando da boneca. Não tá gostando. Não. Não, mas tá tudo certo. Tunica, você mais uma vez... Ela tá odiando. Então quem ganhou das perguntas? Mas ninguém respondeu. Nada, você nem fez uma pergunta pra Tunica. Tunica, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Ah, mas o que que é isso? Pedro Álvares Cabral falou. Ah, que droga, Malu. Ela falou. É Pedro Álvares Cabral. Nossa, ela falou. Você falou Pedro Álvares, parabéns. Então a BB Fake acabou de marcar ponto. Você chega, a gente sabe que você ganhou. Tá vangloriando. Não, parou de vangloriar. Vem cá. Ó, tá reclamando que eu tô segurando a mão dela. Gente, tá perdida demais. Que com dó. Deixa eu falar. A próxima então que a gente vai fazer é o seguinte. Nessa hora vai ser eu versus você. Você vai cuidar de Baby Malu e eu vou cuidar de Baby Tunica. Não, tá fazendo o que? Quem vai vestir a melhor fantasia? Você nem tem fantasia pra tunica. Eu tenho. Você vai tentar? Tá? É óbvio. Então vamos, eu vou vencer. Então tá bom. Uma hora depois. Gente, a do Rangel já tá pronta pra gente poder colocar lá no placar. Bebê Fake. Vamos lá. Na passarela. Bebê Fake. Senhor. Gente. Ela ficou parecendo a Frozen. Gente, a minha voltou da Frozen. Dá até um vestido de papel machê e luvas de balão. Ela é muito rica. Fica aqui filha. Ah, meu Deus. Essa é a própria Alice no País dos Maravilhos usando o look original em busca do chapeleiro. Meu Deus, esse chapéu dele é a coisa mais linda que eu já fiz. E de todas as magias do universo. Você tá demais. Eu acho que o ponto vai pra você. Porque a sua nem é de verdade. Não. Só porque a roupa da minha é feita disso e atrás eu não completei pro rego dela. Olha aqui. Como é que o cabelo tampou, né? Olha aqui. Mas agora. Ah, vai lá botar ponto pro assunto. Você contou pro pessoal que chegou a novo bebê? Ah, chorei. Qual o novo bebê? Gente do céu, é ela. Jéssica. Jéssica morta. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bem? Ela tá muito fofa. Como é que você tá? Com esse cabelo. Ih, quer arrancar? Não gostou? Não gostou, Jéssica? Já tira. Tá triste. Não, você forçou ela virar Jéssica. Ela era apenas maluca. Tá empatada, Fu. É porque a minha é muito incrível. A gente vai ter que fazer um desempate dessas bonecas. Luta? Luta de bebês? Fu, você fez aquilo com a minha? A gente vai ter que fazer então dança. Então calma que eu vou botar a música e cada um vai ter que fazer seu passo com a boneca. Com a boneca. Com a boneca. Você acha que é a boneca de pano, né? Você. Você com ela. Ah, você deixou ela toda bagunçada. Não, vou botar uma música de verdade. Um segundo. Eu vou botar uma música então. Você vai ter que se virar com os passos. Vamos deixar esse pro público votar? Tá. E aí no fim vai ter... Então a dança vai ser o público que vai votar. E aí depois da dança a gente faz uma corrida pra decidir quem vai ganhar ali mesmo. Sim. E você vai tentar vir até mim? Ela tá vindo. Ah, a gente é tão amigo. Eu acho que ela gosta de Din 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 da Ludmilla. Ah, eu também acho. Até a cara da Ludmilla. Ela quer mais. Palmas! Ela quer mais? Eu não tenho namorado. Din 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 pode dar em cima de mim. Din 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 pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assumir. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. Foi incrível. Ela foi... Você arrasou. Eu acho que ela quer dar play de novo. Será? Ela amou dançar. Eu acho que ela vai dar play de novo. Vamos ver. Eu acho. Ela tá tentando dar play. Eu acho que tudo que ela quer nessa vida é ser uma dançarina. Tentando levantar. Tentando levantar. Tentando fazer quadradinho de oito. Ela quer mexer no perigo. Calma então que é minha vez agora. Filme eu fazendo. Vamos. Malu, vem cá. Vamos colocar o som pra ele. Ai meu Deus. Vou ter que fazer essa boneca do avesso, né? Pra ganhar. 1, 2, 3 e... Ela tá avaliando, tá? A cara tava... Tá com inveja da minha dança. A DJ Malu falou que chega. Chegou. Fui. Fiquei chateado. O pessoal vai votar. Entendeu? O pessoal vota. Vota no meu. Não. Vota no meu. Ela dançou. Ela tá tentando descalação. Vai quebrar a tela bastante. Tô muito triste. Entendeu? Mas agora... Ela falou que não tem prêmio. Ela quer quebrar a tela. Vai quebrar. Não. Não vai quebrar nada. Ela falou isso. Tá ficando comigo. Jesus, menina. Não quer... Ela deu play na... Você é fã de Ludmilla em Cuba? Tá virando uma bagunça? Tá virando a creche do papai. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que desempatar aquele placar ali ainda. Peraí. Ah, porque agora foi empatado. Porque é isso o pessoal que votou. Então ainda está empatado. Pessoal, coloca aí embaixo. Quem mandou melhor na dança? Eu. Malu ou Tunica. Lembra que Tunica tá com vocês desde o início. E Malu acabou de chegar. Malu vai vir a estar se vocês votarem nela. Malu o quê? Malu vai vir a estar com vocês se vocês votarem nela. Vai voltar. Vai voltar. Então tá bom. Pra finalizar, vamos fazer uma corrida então. Corrida no chão. De engatinhar. Você não sabe? Então vamos. A minha vai ganhar. O que que vai acontecer? A gente vai botar algum alimento no final. Um petisco. Um petisco. Com certeza. Um biscoito. Ela vai correr quilômetros. Porque a minha vai correr mil quilômetros. Olha aqui ó. A minha já tem aqui ó. Então ó. Já vou botar a câmera aqui. Pra começar. Tunica. Já começa com a sua. Malu. Malu. Aqui ó. Biscoito. Lá. Lá vai ter biscoito. Que compensa final. Tá? Ai que Deus. Tunica. Biscoito hein. Um, dois, três e. Vem. Malu. Malu não deixa a amiga pelada. Malu. Biscoito. Biscoito. Biscoito aqui. Biscoito. Taxi Ubi. Taxi Ubi. Uh. Tananã. 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 Filha você me decepcionou. Infelizmente eu vou. Tenho que te desligar. Graças a Deus. Tal discurso da vencedora. Como que é? Ai. Ter chegado agora no canal. Já vencer competições. Ganhar prêmios. Isso. Biscoitos. Deixa eu matar ele com a cara ali. Uh. Que a verdade seja dita. A Baby Malu Real. Acabou de ganhar. Uh. E se o pessoal tiver votado na Baby Fake. Na dança vai ficar empatado. E elas vão ter que vir desempatar. E elas vão ter que ganhar. Então se você fizer parte 2 desse game de bebê. A gente vai botar mais dentro do ringue de verdade. E elas vão começar a se bater. Você viu que teve uma hora que ela quis mostrar hate. E puxou a roupa. Ela puxou a roupa só pra distrair. E ai ela ficou lá. Tô pelada, tô pelada. Ela ganhou. É. Porque até agora ela tá ali. Tô pelada, tô pelada. E ela tá comendo o prêmio. E você arrasou? Bate aqui. Dá um filme aqui pra gente. Isso aqui é né? Sem vergonha. Vai parecer um biscoito pessoal de casa. Gente. Um beijo pra vocês. Que competição foi essa acirradíssima. Chocado. Foi muito, foi muito tensa. Entendeu? Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se quiser parte 2 a gente faz. E me fala qual baby ganhou. Que vocês acham qual baby ganhou. E outras coisas que a gente pode fazer com a Malu. Podemos fazer outras competições com ela. Passear com ela. Podemos comprar casa e carro pra ela. A gente pode vestir ela de alguma outra fantasia. E sair com ela de fantasia junto. Tipo se a gente for as galinhas e ela o ovo. Gente por favor. A gente for as galinhas e ela pintinho. Pintinho. Gente é isso. Se inscreve no canal. Um grande beijo. Bota a Manu dançando aí. Enquanto se inscreve no canal. Até mais. Valeu. Eis que bebê Maru já está com seu pre... Você está atrapalhando ela. Sou de ameaça até. Sou de ameaça até. Ele não está querendo deixar você mamar? Gente ela é brava. Viu?